Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje o pessoal estou aqui na Honda Chroma Veículos em Jundiaí e vou mostrar para vocês essa ZRV 2024, versão única, ela é vendida somente nessa Touring, tá? E assim, ela é disponível em várias cores, vermelho, cinza, dois cinzas na verdade, né? Tem o metálico e o perolizado, prata metálico, preto perolizado, azul perolizado e esse branco aqui, que é o branco perolizado também, tá? Então, o preço dela é R$ 214.500,00, eu vou deixar meu número na descrição quem quiser qualquer carro da marca pode me chamar no WhatsApp que eu indico os melhores vendedores com certeza, tá pessoal? Bom, então assim, lanterna aqui em LED, tudo LED aqui, ponteira somente na direita mas assim, um extrator bem bonito, cinza inferior, black piano superior, sensor de estacionamento câmera ali mais acima, luz de placa LED, Naturas ZRV em cromado, assim como a logo também aerofólio super bem casado com o carro também, ó e antena Shark mais acima as rodas são 17, com pneus 215, perfil 60, elas são diamantadas com cinza olha aí o desenho, freadisco nas quatro, tá? carpete na caixa de roda também e esse acabamento em black piano é na parte inferior do para-choque na lateral das caixas de roda e vai pelo carro por completo a suspensão também é independente atrás, tá? então, independente nas quatro o sistema de abertura, eu acho legal que é aquele de presença, tá? então, quando tem esses desenhos aqui, ó aqui é a presença para trancar com a chave no bolso, você faz o trancamento ou o destrancamento só chegando próximo a chave está lá dentro e a ignição está acionada por isso que quando eu encostei aqui não mudou nada, tá? teto solar com a função opiacionado quando ele faz a abertura ele vai por dentro, tá? repetidor de seta e retrovisor os auxiliares de condução, então, fica ali em cima os sensores, tá? então, do sistema ADAS, piloto automático adaptativo sensor de estacionamento na frente black piano inferior, na grade central luzes tudo em LED, tá? independente aqui é tudo, tá? então, luz baixa, luz alta, o próprio DRL e a seta é o próprio DRL inclusive quando aciona a seta para a direita ele mostra na multimídia, tá? que é o ponto cego, ó então, ele mostra na multimídia ou apertando nesse botãozinho aqui também é... então, ó a seta acionada ela é o próprio DRL, tá, galera? isso é bem bacana então, vou mostrar aqui a câmera que é somente desse lado, né? então, tem a câmera do ponto cego aqui certo? mostrado de perfil aqui, ó um pouco de lado um carro bem bonito de noite ele é bem chamativo também porque o LED tem uma assinatura bem marcante aqui na frente e lá atrás ó essas luzes de posição, hein? posições dele é bem bonito, né? o carro é bem bombadão, então dá uma presença legal olha só, pessoal estamos aqui na interna vou colocar a ignição apertei mais uma vez essa é a varredura eu acho bem legal daí acende as luzes, né? teto solar aberto o persiano é convencional obviamente, né? quando tem esse detalhezinho aqui é porque é manual tem a função up de deixar empinado e tem a de abertura, né? abertura, fechamento ah, não, na verdade é pra cima dá um toquezinho pra cima daí ela fica empinada e sobe bastante, tá? de fora dá pra ver bem o teto porque ela sobe bastante então isso é bem legal dá um charme imenso, né? bom aqui, galera o volante desses carros da Honda eu acho um espetáculo, tá? você pode pegar até o City na versão de entrada ali a pegada é mais grossa tipo assim dá um prazer de dirigir porque o volante tem o o tamanho perfeito na pegada em si e esse daqui então tem as aletas pra reduzir passar a marcha no tamanho certinho também o piloto automático adaptativo, né? a distância do carro à frente então tudo completo sistema de auxiliar safety da Honda aqui então volume estação de rádio e aqui tem o ajuste do computador de bordo na direita tá? então aqui tem os avisos combustível e tal ele aqui, ó tá no calma aí, galera aqui, ó pronto ele tá sem conteúdo ele tava sem conteúdo mas tem esses aqui assistente de segurança cinto atenção motorista navegação celular áudio velocidade média e tempo tá? trip A trip B alcance e consumo advertência o único aqui é o consumo baixo e o pra ligar, né? a dica aqui pra ligar configurar o display o que você quer que mostre ali tá? então todas as opções aqui dá pra deixar o brilho vamos ajustar aqui aí, ó intensidade do brilho e sem conteúdo novamente, tá? galera marcação até 220 de velocidade combustível velocidade fixa temperatura externa quilometragem do veículo o volante ele tem regulagem de profundidade e altura tá? acendimento automático limpador intermitente controle de tração desliga aqui o painel tem um revestimento macio clarinho, ó então fica combinando com esse banco tá? banco bem luxuoso e extremamente confortável, né? luxuoso eu falo a cor dele, né? bem requintado, ó e a porta também tem um destaque diferente que é o formato bem cheio aqui daqui um pouco mais fino e aqui volta a ser cheio, tá? no encosto o rebatimento aqui dos retrovisores regulagem e função automática apenas da frente tá? um toque freio eletrônico brake hold auxiliar de declive o modo economia ele tá acionado USB fica aqui do tipo moderno e do outro lado também tá? então bem legal aqui esse posicionamento aqui, né? você vai mexendo o celular e fica mais próximo obviamente o cabo é grande, né? mas aqui também tem USB carregamento sem fio a chave é essa aqui dois porta-copos, né? a chave é essa aqui, ó função hold aqui vocês podem ver que tem um ar-condicionadinho, né? digital de dupla zona caimento suave porta-luvas acabamento macio no painel o som bem distribuído alto-falante na frente twitter aqui mais à frente também os carros da Honda o destaque é os airbags que tem bastante então os da frente coluna A os do banco e os da coluna C tá? então lá atrás também isso é um destaque inclusive num próprio carro mais básico como o sítio de entrada que também tem essa mesma quantidade de airbags, tá? isso é bem bacana iluminaçãozinha LED aqui também retrovisor fotocromático abertura do teto ó espelhinho com iluminação a multimídia vamos lá parte inicial aqui, ó dá ok então todos os aplicativos vou apertar pra voltar aqui celular computador de bordo então parte trip A e B apertei pra voltar aqui novamente bem moderno o grafismo atualizações modo de exibição bússola enfim uma multimídia bem moderna e bem bonita bom vamos ali pra parte de trás as pedaleiras em alumínio o banco elétrico aqui do motorista do passageiro convencional tá? a regulagem eu quero mostrar aqui ó ó o descansapé ali também que eu esqueci de mostrar ah outra coisa galera auxiliar de ponto cego tá? então colocou aqui ó ele mostra lá no retrovisor direito o ponto cego isso é bem bacana inclusive eu acho que se der seta lá pra direita também ó quando você der seta pra direita ela mostra também aqui ó na parte de trás eu queria ver isso galera ó iluminaçãozinha no LED aqui bem bonito o desenho redondinho né a porta atrás repete como a frente material questão aqui do o banco ó com rebatimento todo aquele rebatimento que os carros Honda tem né do banco se se rebater por completo e ter um excelente espaço interno os carros da Honda eu achei muito excelente o espaço galera eles são muito acertados tá? qualquer um da categoria é bem acertado esse aqui também ó então eu tenho um 74 tá regulado com o máximo de conforto pra mim olha o tanto que sobra aqui realmente muito confortável muito espaçoso na verdade confortável também obviamente né USBs do moderno porta revista na direita a única coisa que me incomoda nos carros da Honda é somente isso galera o cinto 3 ponto central ele sai de cima eu não gosto muito disso eu acho mais bonito aqui embaixo tá a única coisa só isso de resto tem muitos tópicos que é interessante resistência das peças acabamento resistência também muito boa né do couro enfim tudo tem uma resistência muito boa e os motores extremamente confiáveis né todos são muito bem feitos túnel central praticamente não existe ah e o tapete é inteiro isso galera olha que diferente isso também então ele é inteiro né ligado aí de ponta a ponta olha só pessoal aqui são 389 litros uma das outras coisas também que incomoda é somente essa tampinha aqui que ela é do estilo dobrável né você tem como dobrar ela inteira e guardar até inclusive aqui embaixo só que eu prefiro a rígida é ó a tampa aqui então parte das ferramentas e o step do estilo fininho mais abaixo tá vocês podem ver ó iluminaçãozinha LED tá e é isso isso aqui é o porta-malas do modelo outra coisa que eu ia esquecendo galera de mostrar a qualidade da câmera essa é a qualidade da câmera de ré tá tem o modo mais esse aqui é o mais aberto né mais fechadinho e o somente é pra você chegar bem próximo na hora da baliza né mas obviamente aqui já dá pra ter noção porém aqui dá mais confiança ainda bem acertado isso aqui olha só a manta aqui no capu no caso o motor é um 2.0 4 cilindros de 16 válvulas aspirados a corrente de comando 161 cavalos de potência e somente gasolina tá e torque de 19.1 kg força caixa CVT de 7 marchas tração dianteira o zero a 100 desse carro é na casa dos 11 segundos e a velocidade final é em 200 km por hora vale ressaltar que esse carro pesa 1.446 kg tanque de combustível com capacidade pra 50 e 3 litros e o consumo é o seguinte 10.2 na cidade que eu achei até econômico pelo peso do carro e por não ser turbo e na estrada 12.1 tá então é isso os dados ah deixa eu falar um pouco de autonomia né já que ele é somente gasolina então facilita bastante então com um tanque cheio de 53 litros ele faz 541 km com tanque cheio somente cidade e somente estrada 641 km com tanque cheio isso é bem relativo tá galera pode ser que a pessoa consiga fazer um pouco mais pode ser que a pessoa consiga fazer um pouco menos depende muito da cidade da estrada enfim do jeito que a pessoa anda porém esses testes é andando na velocidade da via seria baseado nessas situações aí e a autonomia pelo menos em ficha impressiona tá tipo assim uma autonomia boa o tanque tem uma letragem perfeita e o carro não é tão gastão assim pelo peso dele certo então é isso aí visto aí pra vocês quem gostou deixa o like se inscreve e comente agradeço a todos e aguardo vocês para um próximo vídeo valeu